E aí menor, tá gastando, tá comprando Mas abra os seus olhos que os fãs tão encostando São aqueles amigos que cê diz de miliano Quando cê mais precisa, eles que te deixam falando E os que mandam mensagem, tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre estive aqui E agora eu vou falar a verdade, sabe qual que é? Cê só me chama quando tá precisando de mim E de amizade assim, eu tô correndo Bando de pela saco que quer ver meu mal Quando eu era novinho, nem olhava pra mim Hoje fica me divulgando, só pagando pau E de amizade assim, eu tô correndo Bando de pela saco que quer ver meu mal Quando eu era novinho, nem olhava pra mim Hoje fica me divulgando, só pagando pau E aí menor, tá gastando, tá comprando Mas abra os seus olhos que os fãs tão encostando São aqueles amigos que cê diz de miliano Quando cê mais precisa, eles que te deixam falando E os que mandam mensagem, tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre estive aqui E agora eu vou falar a verdade, sabe qual que é? Cê só me chama quando tá precisando de mim E de amizade assim, eu tô correndo Bando de pela saco que quer ver meu mal Quando eu era novinho, nem olhava pra mim Hoje fica me divulgando, só pagando pau E de amizade assim, eu tô correndo Bando de pela saco que quer ver meu mal Quando eu era novinho, nem olhava pra mim Hoje fica me divulgando, só pagando pau É o Negroni na voz É o Negroni na voz Tidi não é Tidi Que o brabo tem nome É a grica sua, Negui Respeito